E agora, como é que faz? Eu tenho um nome e quem não tem, sem documento eu não sou ninguém Eu sou Maria Eu sou João E aí, seus danoninho Tudo bom? O porco Porco, véi Bom, galera, hoje eu tô aqui pra trazer mais um videozão pra vocês E pelo título aí, rapaziada, como vocês viram Será que eu vou ser papai? E você, mamãe? E a resposta é Sim! Eu vou ser papai Ela vai ser mamãe Ela está grávida É isso, gente, aconteceu A gente tá muito feliz Vai ser uma benção na nossa vida, né? Vai vir com muita saúde, se Deus quiser A gente não esperava nesse momento Mas se Deus quis, então a gente tá feliz A gente quer A gente descobriu faz um pouco mais de dois meses Que ela tava grávida Eu tava, não, eu tô, né? É A gente demorou um pouco pra poder falar pra vocês Porque a gente ainda não tava preparada ainda pra comunicar pra todo mundo essa notícia Não tinha caído a ficha ainda Não tinha caído a ficha ainda que nós ia ser papai e mamãe, mano Ela ficou internada um tempo, passando mal, tipo, vários dias A gente teve que ficar no hospital Mas graças a Deus ela já tá bem já Era só em jogo A gente tem que pedir desculpa pra vocês Porque a gente podia ter comunicado antes pra vocês Mas pra gente ainda não tinha caído a ficha A gente tava, meu Deus do céu Cara, como assim, véi? Você papai, você vai ser mamãe Meu Deus, tem uma criancinha aqui dentro Meu Deus do céu Então foi mais ou menos isso A gente esperou o momento certo A gente veio por uma viagem A gente já tá aqui Por sinal vai ter vídeo aí no canal que a gente vai postar Aí a gente falou Mano, esse é o momento certo Nessa viagem a gente falar pro pessoal que você tá grávida A gente esperou por esse momento Que é uma viagem muito top, mano Tipo, assim, vai ficar pra nossa vida Ela tá grávida nessa viagem incrível que a gente tá fazendo Então, enfim, a gente tava esperando essa viagem Pra gente poder comunicar a vocês Porque ia ser muito top A viagem é incrível, maravilhosa A gente ia poder dar essa notícia Ia ser tudo muito perfeito A nossa reação, véi Pra mim ainda não caiu a ficha ainda, véi Não, pra mim já caiu Pra ela já caiu Mas pra mim não caiu a ficha que eu vou ter um filho, cara Pra mim não caiu Não sei se é quando a barriga dela já estiver maior Quando o filho nasceu, não sei Mas pra mim não caiu O povo fala que pai só cai a ficha quando pega o nenê, né? No colo É, vamos ver Mas o que eu tenho a dizer é que eu tô muito feliz, cara Tô muito feliz Eu vou ter um filho, mano Eu vou ter um filho, cara Meu Deus do céu Vai ser um danoninho Jamais, cara da família E, mano, eu vou gravar muito vídeo, véi Imagina eu gravando vídeo com o meu filho Vocês têm ação desse? Eu vou gravar vídeo com o meu filho, cara E qual que foi a sua reação? Fala pra eles quando você descobriu Ah, tô grávida Ai, não sei Eu não tive reação Eu fiquei chocada Eu tive medo de contar pra minha mãe e tal Mas foi muito tranquilo É, a gente sentiu um pouco de receio de contar pra família da gente Mas a gente contou, cara E a reação deles foi... Foi maravilhosa Foi maravilhosa Tipo assim, minha mãe ficou feliz Meu pai também A minha mãe, que eu achei que não ia ficar tão feliz assim na hora Ficou muito feliz Mano, a família dela toda ficou feliz Minha família também Mano, foi assim, incrível Parece que veio no momento certo, né? Foi Parece que veio no momento certo A gente tava passando por algumas coisas na nossa vida também Que parece que depois que a gente ficou sabendo da notícia Tipo assim, deu uma inspiração maior pra gente Estimulou mais a gente A correr atrás Isso Mano, parece que veio no momento certo A gente tá muito feliz com isso Ainda mais nessa viagem aqui que a gente tá fazendo Pelo amor de Deus Você vai ver essa viagem Que eu vou postar Presta atenção no canal aí Que agora vai ter vida aí de tudo aí nesse negócio A gente ainda não sabe ainda Se vai ser menino ou menina Mas pra frente a gente vai descobrir A gente vai fazer chá revelação A gente vai fazer chá de fralda Chá de casa nova Chá do chá A gente vai fazer chá de tudo Chá de tudo E eu vou tentar gravar isso tudo pra vocês, entendeu? Vai tentar não, vai gravar É, então Mais pra frente um pouco A gente vai saber o sexo do bebê Se é menino ou é menina A gente já tem alguns nomes Já tem nome Já tem alguns Não, a gente já sabe qual vai ser Já sabe vai ser o nome Se for menina Vai ser Maria Alice A gente vai vir aqui fazer uma homenagem A nossas avós Que o nome da avó dela tem Maria E o nome da minha avó tem Alice Do meu bisavô, não é verdade? É da sua bisavó, isso É da sua bisavó, como é o nome dela? Dolores Maria Dolores Maria E o nome da minha avó é Angelita Alice Então ela vai pegar Maria Do nome da bisavó dela E Alice Da minha avó Vai ficar Maria Alice Vai ficar um nome Marice Linda, incrível E se for menino Vai se chamar Javi Agora Javi Do que que eu não sei? É porque eu gosto de Javi Eu queria que fosse Javi O que que vocês acham? Não, gente É muito sei Comenta aí Não, fala não Ela acha que Javi Vai ficar muito bonito Eu também acho que não vai ficar muito bonito não Javi Javi Não Não é de Elton Javi Que 30, né? A gente já tem alguns planos já Que a gente vai fazer mais pra frente na nossa vida A gente tá pensando em comprar um apartamento pra gente Entendeu? Aí a gente vai poder gravar mais vídeo Com bebê E mano, vai ser tudo de bom Se Deus quiser Vai ser uma alegria imensa Vai ter muito vídeo agora Vai ter muito vídeo agora Tipo assim Eu tô tentando mudar meu conteúdo Eu não sei O que eu vou gravar daqui pra frente Mas eu vou Sei lá Vou tentar mudar meu conteúdo E eu quero ver se vocês vão gostar Se vocês gostar E vocês falam aí Eu gostei Quero mais vídeo Não sei o que É isso Então, gente Não é trollagem, tá? É tudo verdade Tudo verdade mesmo Eu vou ser papai E ela vai ser mamãe Mais uma vez, gente Presta atenção aí no canal Que Oxi Tá caindo água sozinha ali, véi Fecha lá direito Tá repreendendo Seu Jesus Então, como eu ia falando Gente Presta atenção aí no canal Que vai ter vídeo da viagem Que a gente tá fazendo aqui Mano Que Mano, vocês vão ficar de boca aberta Com essa viagem aqui Uma viagem incrível Meu Deus do céu Melhor viagem que eu já fiz Em minha vida E a minha também Parece que eu fiz muitas viagens Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Da notícia Vou gravar mais vídeo pra vocês Vou trazer mais conteúdo Aqui pro canal Tava parado Mas Tô voltando aí Com tudo Então é isso aí, rapaziada Se você for novo no canal Se inscreve aí Beleza? Curte o vídeo Comenta E é isso aí Tamo junto É nóis Até a próxima Boutos 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 Tchau.